Olá meninas, sejam bem-vindas mais uma vez às Dicas Perfeitas. No vídeo de hoje vamos mostrar o cabelo, a maquilagem e o look que eu vos sugiro para o verão e que é assim o que eu estou a pensar em usar mais. Eu espero que vocês gostem, então bora lá começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Put in them hours, I'ma make it harder I'm sending pick up the picture, I'ma get you fired I know you're always on that night Olhas para mim, mas não me sinto cá Já não sorris, o que tens, sei lá Se voltasses atrás no tempo, tentavas mudar I think it's so cute And I think it's so sweet How you let your friends encourage you To try and talk to me But let me stop you there Baby, before you speak I know what I came to do And that ain't gonna change Muito que vocês tenham gostado Se gostaram não se esqueçam de deixar like Subscrever o canal e comentar Um beijinho das dicas feitas e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau